Fala pessoal! Hoje nós falamos sobre um defeito muito comum, que é a carbonização. Vamos aprender o que realmente é a carbonização, como se prevenir e como solucionar esse problema. Vamos lá? Então pessoal, carbonização é o acúmulo de carbono no motor. Isto geralmente é derivado por mau uso do carro, um jeito de dirigir incorreto, que ainda não é legal, ou, na maioria das vezes, combustível adulterado. Principalmente a gasolina, é até um motivo de eu sempre sugerir o uso de gasolina aditivada, não é comum. Vou deixar até aqui para vocês uma comparação das gasolinas, tá? Eu vou explicar para vocês aqui o ciclo de quando o motor está carbonizando, para vocês verem com foco como vai agravando o problema, tá? Vamos lá! A gasolina, quando é queimada, não queima corretamente, não queima totalmente e deixa resíduos. Ela vai acumulando carbono aqui na parte de cima do pistão e aqui nas válvulas. Geralmente, geralmente é aqui. Conforme a passão dos anos, você sem manutenção com o carro, vai dando uma camada tão grossa de carbono aqui em cima, que é o aumento da taxa de compressão do carro. Se o carro tiver uma taxa de compressão elevada, esse milímetro de carbono a mais vai aumentar ainda mais a compressão e vai começar a dar pré-detonação. Primeira coisa. Aí começam os primeiros sintomas da carbonização, que o carro começa a dar umas falhadas, começa a ter batida de pino, a famosa batida de pino, e perder potência. Porque a injeção vai ver que está dando pré-detonação e vai começar a atrair um modo de segurança, atrasar o ponto e aí você começa a sentir o carro que está ficando mais fraco e consumindo mais. Num dos casos mais graves que acontece, acumula tanto carvão, carvão carbono, aqui nas sedes das válvulas, que a válvula não consegue vedar direito quando ela se fecha e com isso dá estouros no coletor de admissão ou escape. E em outros casos também, cria-se pontos incandescentes neste carbono e isso acontece o seguinte, dá aquela famosa pré-ignição, que é diferente de pré-detonação. Quando o pistão está subindo, o que vai comprimir é misturar combustível aqui, dá de cara com um ponto incandescente que explode antes da hora. todo mundo sabe que isso é muito prejudicial para o motor. Conforme vai passando o tempo, você não cuidando da atenção, continua andando para o carro assim, a sujeira começa a vir para cá. Aí pega aqui na sonda. Aí começa o início do fim. Por quê? A sonda vai começar a ir errado. Nos carros injetados, ela vai começar a ir errado, vai começar a falar que a mistura está muito pobre ou está muito rica, mas geralmente é muito pobre, vai começar a dar problemas nela. E com isso, a injeção eletrônica vai botar a mistura mais rica aqui. Vai começar a jogar mais combustível. Este excesso de combustível vai fazer o que? O motor que já está carbonizado, criar mais depósitos de carbono. Vai ficar pior ainda a coisa. Nisso, mais furinhos de carbono vão vir para cá, piorando ainda mais o trabalho da sonda e contaminando até seu catalisador. Olha só como é que vai agravando cada vez mais. O ciclo vai piorando cada vez mais. A sonda fica cada vez pior, a injeção cada vez maior, de combustível, o carro consumindo cada vez mais, com menos potência, até a hora que o combustível é tanto, começa a dar excesso, começa a descer o combustível para o óleo, contaminar o óleo. Aqui. Aí é a hora que o bicho começa a ficar complicado. Por quê? Tem uma coisa que a gente chama de blow-by, para queimar esses gases que são derivados do óleo. Só que o óleo está contaminado. Aí daqui a pouco ele começa a jogar coisa na sua TBI, começa a jogar coisa no motor de passo, começa a jogar coisa na admissão, na válvula, de novo, e isso vai só piorando. Não é a vela ficando preta também. Ou seja, vai só piorando. Com isso, tudo que está acontecendo aqui, que não era para estar acontecendo, de tanto depósito de carbono, e tudo até o lugar, começa a ficar pontos quentes demais no cabeçote. E com isso, cadê o outro? Eu trocou o azul. O óleo que passa aqui, lubrificando a parte de cima, começa a sofrer uma coisa que a gente chama de oxidação. O que que acontece? Ele passa por partes tão quentes, de repente, uma diferença de temperatura tão grande, devido ao calor que é gerado nesse carbono, que ele não consegue se resfriar, o cabeçote e as outras peças, que começa a criar aquelas famosas borras do óleo. E daí, em diante, vai só piorando. Chega uma hora que as borras não ficam tão feias, tão feias, que vira tipo uma gosma, parece que o motor saiu dentro de um carvão, parece que foi tacar o fogo no motor, com um pneu em cima. O que que causa este problema de carbonização? O bom do problema de carbonização, é que não é uma coisa que sai dormir com carbono, é morrer com o carro carbonizado. carbonizado. É uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Mas vamos listar aqui pra vocês alguns itens, deixa eu pagar aqui, que criam, que começam a criar este problema. Onde ele nasce. Muito tempo em marcha letra, a primeira causa, esse é aquela pessoa que pega carro e enfrenta engarrafamentos longos todo dia. Essa até é uma desculpa para os fabricantes darem 5 anos de garantia pra um carro, aí depois de 3 anos, quando o cara vai lá reclamar, o cara pessoal fala que o motor está carbonizado, a garantia não cobre. Percursos curtos. Aquele pessoal que pega o carro e anda poucos quilômetros até o destino, isso numa constante. O motor não consegue chegar numa temperatura boa de trabalho, muitas das vezes, esses percursos são com o carro devagar, e boa parte dele com o carro frio, né? Com isso, acumula-se sujeira, não dá tempo do carro fazer a alta limpeza dele. O próximo na lista é o mais comum. Má qualidade do combustível. Falta de manutenção. Olha um exemplo aqui. Filtro de ar. Por incrível que eu pareça, não vai ser tão boba. Um outro problema também que é parecido por cima é carro desregulado. Em cima, em falta de manutenção, uma peça que está velha está gerando algum problema. Sonda, filtro, etc. Carro desregulado é geralmente o carro que a pessoa fez alguma alteração ou alguma coisa e não regulou direito, a mistura está rica. os sintomas mais comuns de um carro que está carbonizado. Ele tem falhas ao acelerar fortes. Quando você dá aquela carga no acelerador para o carro pegar potência, ele não aceita muito bem. Ele possui, muitas das vezes, uma lenta irregular devido ao problema do motor de passo já, com então algumas sujeiras nas válvulas e tudo mais. Estouros. Falta de força ou potência. posso botar até aqui também. Alto consumo, muitas das vezes. Batida de pino. Super aquecimento em alguns casos. Quando o nível está muito alto, já começa a dar borra no carro e alto níveis de poluentes. Às vezes, aqui, às vezes cheiro forte. Às vezes, o carro está poluindo tanto que você separar atrás do carro com o carro ligado. Você sente um cheiro muito forte de combustível mal queimado. Meu motor já está carbonizado. Ele já carbonizou. Estou resolvendo isso. E aí? Ferrou? Não. Tem dois meios de você descarbonizar o motor. Você pode usar um combustível aditivado ou um álcool e fazer um uso mais severo do motor. Por exemplo, subir a serra em alta carga ou então dar arrancadas fortes. Não precisa ser arrancada do zero para forçar seu carro. Quando você botar a segunda ali, soca o pé no fundo, deixa o giro do carro trabalhar mais alto, força o carro, mas ligamos e já não está adiantando muito. Está tão impregnado que nem assim está conseguindo fazer limpeza. Aí já tem um segundo nível para tentar resolver esse problema. Uso de produtos químicos. Existem alguns produtos no mercado que prometem reagir contra a carbonização. Eles são válidos, recomendados para quando você não está com um motor muito carbonizado. É o que eu estou falando. É como se fosse um nível 2 da carbonização onde o álcool é aditivado e já não consegue mais limpar o motor por completo. quando a situação está muito grave. O que acontece? A carbonização já ficou tão grande que nem esses produtos estão dando muito jeito. Por mais que você consiga tirar a carbonização do motor, a parte que eu falei lá do óleo, a parte de fora do motor está completamente preta, está cheia de borra e você tem que tirar essas borras também. Um outro vídeo até que ensino para vocês como tirar a borra do motor é o flush, tá? Então, aí o certo seria fazer o flush do motor para ver se vai conseguir limpar todas as impurezas. Só que tem que ficar de olho que às vezes está tão feia a coisa que nem assim funciona, aí você simplesmente vai ter que chorar para ter que abrir o motor para fazer uma limpeza. Aí você vai ter que ter um gasto com junta, com mão de obra, às vezes com retífica de cabeçote, entendeu? são várias coisas que você vai gastar com uma grana com óleo novo, filtro, limpeza de bico muitas das vezes, TBI, tudo mais, catalisador novo, velas às vezes, ou seja, é uma lista bem extensa e o preço vai ser salgado, tá gente? Então, curtiu o vídeo? Então, deixe seu like e se inscreva no canal, tá? Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar uma sugestão de vídeo, só usar os comentários, beleza? E ó, me siga nas redes sociais, hein? Abraços e tchau, tchau!